Boa tarde, boa tarde, grupão da chuva Olha aqui, rocha, serra do Piauí, olha Tem uma chuvinha aqui para lá da serra do Piauí, olha Em direção a Coas Novos Aí aqui vai subindo aqui para o lado de Frei Martinho, olha O nascente de Carnoba dos Dantas Frei Martinho Para o lado do Eme, Pico I Aí aqui vai virando, olha Para o lado de Parelhas Já deu uma chuvinha boa para lá e agora já tem outra, olha Olha, a chuvinha aqui para o lado de Parelhas, olha Está animando aqui, está animando o negócio Essa chuvinha aqui está boa Boa de verdade Agora aqui para baixo, para o lado do Poenta aqui Está zero aí Está enevoado, mas não tem chuva não, certo aí? Aqui para o lado de Parelhas tem uma chuvinha boa toda E aqui é o nascente das Carnoba dos Dantas, olha Tem uma chuvinha bem aqui, olha Nesse setor aqui, talvez esteja pegando o Eme Lá no sítio de Soroc Valeu, valeu, valeu Olha o manto do galo Olha o manto do galo Olha o manto do galo